Ravel é uma espécie de continuidade do movimento iniciado por Debussy. Não continuidade do legado, a obra do Ravel é muito diferente da do Debussy, mas continuidade no sentido de que eles dois são as figuras fundamentais do impressionismo na música. A obra de Ravel é essencialmente ímpar, ao contrário de Debussy, que faz a música fluir, aquosa, em ondas sonoras que se formam sem aviso prévio, e se desmancham antes que nós possamos perceber a sua estrutura, Ravel é o oposto, é um amante da estrutura e muito mais do que isso, Ravel é, talvez eu esteja aqui inventando uma palavra, Ravel é um pormenorizador. Ele constrói a sua música como aquele artesão que trabalha as suas miniaturas nos mínimos detalhes. E vejam que curioso, falei miniaturas para associar a essa minuciosa construção da música dele, e o Ravel era louco por miniaturas, louco por coisas pequenas, ele tinha uma coleção enorme de mini badulakes. Outra diferença fundamental entre a obra de Ravel e a obra de Debussy é com relação às estruturas musicais. Debussy, ao recusar a herança das gerações anteriores, ele quis se afastar da maneira de fazer música, da maneira de construir as ideias musicais e estruturar as melodias, dissolvendo o ritmo. Ravel não. Ravel valorizou as formas tradicionais, resgatou inclusive estruturas antigas já em desuso, e foi impressionista, sem diluir de maneira radical a pulsação da música. A obra de Ravel nos dá a sensação de algo muito mais estruturado e definido que a obra de Debussy. E isso se dá também com relação à tonalidade. Debussy instituiu em quase tudo o que compôs a questão da ambiguidade tonal, nós já falamos sobre isso, é como se não houvesse uma cor predominante em um quadro, as dissonâncias seriam as cores conflitantes desse quadro. Ravel dá ao ouvinte uma segurança tonal muito mais sólida. E quando ele quer usar a dissonância, ele o faz de maneira clara e com propósitos muito bem definidos. Nesse sentido, de resgatar e valorizar as formas antigas, Ravel pode ser encaixado também no nicho dos neoclássicos, movimento que na verdade Ravel antecipou, antecipou porque o neoclassicismo só se impõe na década de 1920 depois da primeira guerra. Esse neoclassicismo que o Ravel antecipa bem antes, esse neoclassicismo foi uma reação aos horrores da primeira grande guerra mundial e os compositores sentiram a necessidade de voltar a formas mais equilibradas, mais estruturadas, evitando de certa maneira o sentimentalismo que era uma característica do romantismo do século XIX. Então é um resgate de estruturas e formas e em certa medida uma releitura da estética daquilo que floresceu no século XVIII. Um dos maiores expoentes do neoclassicismo é o Stravinsky, mas Ravel antecipa o neoclassicismo em mais de duas décadas, e isso já acontece em sua primeira obra importante. Em 1895, com 20 anos, Ravel escreveu uma pequena peça para piano intitulada Minueto Antigo. O minueto, como sabemos, foi muito utilizado por Haydn e por Mozart no final do século XVIII, sempre inserido em sinfonias e quartetos de cordas. Mas a escolha aqui de Ravel não é gratuita e nem quer fazer essa referência direta aos dois grandes compositores do classicismo musical no final do século XVIII, Mozart e Haydn. Ravel está indo muito mais além. O minueto é intrinsecamente ligado à história da música na França. O minueto se estabelece ainda no século XVII como uma dança típica da corte francesa, um símbolo de sofisticação e requinte. Quem não soubesse dançar, o minueto estava lascado socialmente. O nome deriva da palavra francesa menu, que significa pequeno. Outras fontes dizem que vem da palavra italiana minuto, que também significa pequeno, miúdo. Como estamos entre os franceses, vamos priorizar a origem francesa da palavra. E é o passo miúdo, o passinho curto que se dá nessa dança. E foi pelas mãos de Jean-Baptiste Nully, na corte de Luís XIV, que ela se solidificou com uma dança francesa por excelência e mais tarde vai ser abordada por compositores como Bach ou Handel durante o período barroco, início do século XVIII, sempre fazendo parte das suítes de danças. E posteriormente, minuetos passam então a integrar as sinfonias clássicas, como já vimos, Haydn e Mozart aparecendo quase sempre como o seu terceiro movimento. E o minueto antigo de Ravel não está conectado diretamente a esses minuetos de sinfonias clássicas. Ele está se referindo, quando agrega no título esta palavra antigo, ele está se referindo àqueles minuetos da corte francesa. Agora vejam bem, é um compositor de vanguarda, esse minueto foi escrito em 1895, então é o apagar das luzes do século XIX. E Ravel aplica o que eu poderia chamar de retrofit, ou de releitura do que seria aquela dança histórica. Reparem que, em termos de desenho musical, a obra muito se assemelha aos minuetos antigos, mas o toque de modernidade, o que a atualiza, é uma discreta dissonância, como se as notas ficassem em ligeiro atrito. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.